Bom dia, bem-vindos à conferência VCW 2017, Inovação e Ciência para o Impacto Social. Nas capas que lhes foram entregues na acreditação poderão encontrar dois papers, um da apresentação da VCW e outro com vários casos de aplicação da meta-framework VCW. Queremos hoje lançar-vos um desafio, colocámos-vos quatro questões. A angariação de voluntários e de fundos para organizações sociais e ainda o impacto na sociedade da área de retalho ou distribuição, bem como no setor bancário. Porque se achando as cabeças surgem mais ideias do que de apenas uma, contamos com a vossa colaboração e ao preencher os vossos dados nas folhas de questionário ficarão habilitados no final da conferência ao sorteio de um lugar no VCW Workshop Impacto Social. Contamos com o vosso entusiasmo e para isso colocámos também nas capas o VCW Game, para que mais tarde possam utilizar este método para resolução de problemas. poderão verificar que este jogo se aplica a qualquer problema, desde a procura de emprego até como encontrar namorado. que mais tarde possam verificar... e assim, vamos verificar... que mais tarde, vamos verificar onde está... ... Já encontrou o namorado, por isso é que o vídeo parou. Se inscreva no canal. Já encontrou o namorado, por isso é que o vídeo parou. Já encontrou artigos, nas vossas capas, publicados em diversos jornais em Portugal e no Brasil durante os últimos seis meses. Na entrada foi colocada a informação relativa a estas organizações não-governamentais. Em cada caneca poderão encontrar o IBAM e a informação de cada uma destas organizações. Da vossa parte esperamos e desde já agradecemos um solidário contributo. Agora, e passo a agradecer a presença de todos nesta conferência. Mostro-vos o slide desta nossa equipa e que quero agradecer também. Estes jovens constituem a equipa VCW, coordenada pela Helena Paulino, que tornou realidade esta conferência. E a todos os alunos que, ao longo de 20 anos, contribuíram para o desenvolvimento da meta-framework VCW em mais de 20 países. Estes alunos, alguns dos quais estão aqui presentes, querem, por favor, levantar-se os alunos. Vamos agora ver um exemplo realizado na Nova SBE no âmbito de uma cadeira de mestrado. Estes alunos têm um desafio, que é descobrir qual o mercado mais atrativo para adquirir a peça de arte exposta no átrio do auditório. O livro Mensagem, de Fernando Pessoa. O livro Mensagem, de Fernando Pessoa. O livro Mensagem, de Fernando Pessoa. O Efésimento, de Fernando Pessoa.